Vamos fazer uma pequena tour da carrinha para vocês poderem ver o que é que podem esperar quando alugam uma autocaravana destas. Vamos começar aqui pela parte da frente. A carrinha tem dois bancos giratórios, o que dá super jeito porque nós andamos sempre a girar de um lado para o outro. E deste lado temos uma mesa que dá para 4 pessoas. Esta mesa sai, também é super fácil. Ela fecha o pé e desencaixa aqui. Pode ser facilmente tirada e arrumada aqui nesta parte de cima. Uma privacidade da parte da frente dá para tapar as janelas com estes para sol... Não sei como é que se chama. E também, normalmente, vêm aqui guardados em cima. Podem-se colocar nos vidros à noite e é super prático. Aqui deste lado estes bancos têm cinto de segurança. Têm dois cintos. Nós pusemos esta manta aqui para o Nacho ir aqui em viagem. Como vem, está cheio de pelos, não é? E nós temos o cinto dele também para ele ir aqui preso. É super prático. Deste lado temos a cozinha e a casa de banho. A casa de banho tem um chuveiro e uma sanita química portátil. É super grande e super espaçosa. Vou entrar. Quer para ver? Como veem, é super espaçosa. Cabem duas pessoas cá dentro. E aqui em baixo tem uma sanita portátil. Também tem uma clarabóia para a circulação de ar e para entrar luz natural. Tem um espelho gigante. Acho que dá para ver. E este lavatório faz também de chuveiro. E mais importante que tudo, tem aquecimento de água. Tem água quente. Dá para escolher entre os 70 graus e os 50 graus. Basta carregar aqui e sai água quente. Podemos não aumentar a quentinha. E deste lado temos a cozinha. Tem bastante espaço também. Uma extensão para caso queiram mais espaço na bancada. Tem um lavatório e deste lado tem o fogão com dois bicos a gás. Aqui em baixo temos um fio e fico totalmente elétrico. Aqui tem dois armários onde já vem incluída a louça da cozinha. Portanto, aqui deste lado já tem algumas coisas nossas. Mas pronto, tem pratos e copos. E daqui é a louça para o fogão. Tem os tachos e isso. Já vem dentro da carrinha para vocês utilizarem. Não há qualquer problema. Também já vem o detergente da louça, um pano de cozinha. Nós trouxemos, mas já vem incluído também. E um caixote de lixo aqui em baixo. Aqui com um extentor caso seja necessário. Todos os armários vêm com este sistema de tranca. Basta clicar e ele já abre. Para fechar em andamento principalmente, é só clicar de novo e ele fica trancado. O lava-luiças também pode-se utilizar a água quente. O que é super útil também para lavar a louça. Para utilizar a água das torneiras. Nós temos que ligar aqui no painel. Basta clicar aqui, ele liga a bomba de água e já podemos utilizar. Continuando aqui deste lado. Este é o painel de controle. Onde nós podemos ver a energia das baterias. E para também controlar a água e as luzes. Aqui a bateria de trás. Dá para ver através daqui das luzes, quanta energia nós temos disponível. Aqui é da frente. E aqui dá para ver o nível do tanque de águas limpas. Esta é a zona do quarto. Esta carrinha dá para alugar até 4 pessoas. Portanto, aqui em cima pode acrescentar-se uma cama extra. Depois também tem duas prateleiras. Aqui deste lado e deste lado. Para espaço de arrumação. Tem bastante arrumação até. E tem as luzes para à noite nós podermos acender. Aqui da parte de trás tem duas janelas. O sistema é super fácil também. Basta clicar aqui e ele fecha. Todas as janelas têm este sistema blackout. Para não entrar luz. E a rede mosquiteira. Caso queiram ter a janela aberta e não entrar moscas ou mosquitos. E é super fácil. Também dá para abrir. E ficar totalmente aberto. E a janela, a própria janela abre também. E para fechar basta rodar estes manípulos. Também com cuidado. Porque como são pecinhas de plástico. São muito frágeis. Basta fazer assim. E já está fechado. Aqui no meio do corredor temos a clarabóia. Que dá para abrir. Só pressionando para cima é super fácil. E dá para mudar a direção consoante a direção do vento. Pode ser para este lado ou para este lado. É super fácil também. E tem a cortina blackout. E a cortina mosquiteira. Caso nós queiramos colocar. Aqui na parte externa da carrinha nós temos a ficha para ligar a eletricidade. Caso nós estejamos num parque de campismo. Também é super útil. E aqui é onde faz o display das águas sujas. Normalmente tem que ser que numa estação de serviço para autotravada. Aqui na parte exterior a carrinha é assim. Com os autotocentes alusivos ao Rock the Lone Wheels. E é engraçado porque aqui parece exatamente a paisagem onde nós estamos agora. A zona do Alqueva que é no Alentejo. Aqui na parte de trás nós podemos abrir as portas totalmente. Basta carregar neste botãozinho que a porta abre para trás. Deste lado a mesma coisa. Nátia, você quer atenção? Ahá, você subiu para cima da cama, meu amor. Pronto, aqui deste lado vocês podem ver a parte de trás da cama. Embaixo, nós já um bocado esquecemos-nos de referir, mas tem imenso espaço de arrumação que dá acesso também do outro lado. Portanto, ali nós fizemos as nossas coisas. Também tem ali uma bilha de gás caso seja preciso trocar. Aqui depois tem alguns acessórios com uma mangueira para encher as águas. Alguns acessórios para o carro. E aqui deste lado tem um pequeno compartimento onde tem também uma bilha de gás extra. E uma extensão de cabo de eletricidade. E também uma extensão para ligar à rede externa de eletricidade. Aqui da parte de trás, para estacionar mais facilmente, tem a câmara traseira, que vocês depois podem ver no visor da frente. E tem os sensores de estacionamento. Aqui deste lado, é onde nós podemos encher as águas. Tem o tampão de água, onde vocês podem colocar a mangueira. E isto é apenas um exaustor para soltar os gases de combustão do aquecimento da água. Para terminar a nossa tour, esta é uma carrinha Fiat Tocato. As carrinhas deles são bastante modernas. Como vocês podem ver, esta é de 2018. E é engraçado que tem aqui o símbolo... Não tem o símbolo da Fiat, tem o símbolo da Hau, que é a Hostel on Meals. Música